Em cima do palco já se encontra outro barinho, neste caso o barinho do centro de convite do Cabo da Praia. Tem o tema O preço do estudo de preso. Assunto, Hélio Costa. Candilhas de Palma do Riz. Música, José de Lino Simões. Coreografia, Catarina Simões. Compo a conforto por 26 momentos e tem uma duração de 30 minutos. Uma salva de palmas para o barinho do Cabo da Praia. Aplausos. 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 Amém. 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 Ah, eu já desejo as roupas de estes aqui, que eu vou voltar a ficar. Ai, eu disse, tu fala de algo, a quem joga a gente se quer. Ah, porque é um exemplo de um Rafaão, mal de ser. Eu acho que foi capaz de fazer isso aqui, ah. Salve, eu falo aqui quando venho aqui. Oh, é só que tenham que dizer que eu vou te gravar. Que tal? É, que é uma vida rica nova. Ai, esta é a minha nova bolsa. De ternura, carinho e amor. Ah, quem eu disse bem amarrada, porque estou-se lá atrás da tela de um tator. Mano, eu acho que tu é a mesma suíta. Calma, carinho, eu estou muito bom. Eu nunca estive tanto bom em minha vida. Bom, eu não quero que te falte aqui nada. Ah, calma, carinho, estou-me aqui conformando com vocês. Ah, bom. Mas sabe que eu vou andar aqui em casa-se com o reino desse. E a minha mulher, que já foi um banco, vai, vai a dizer. Que quer que tu sejas aqui tratada com muito amor, carinho e sensatez. Ai, a tua mulher. É uma senhora. A vez, qual? Ai, a senhora. Então, que a senhora melhor não vai. Ah, eu costumo na vez que eu até fiquei cagada toda lanzota, de tanto beijo que ela me dá. Calma, calma. Calma, calma, calma. Mais ou menos. Não é esse e eu digo que é o estupendo? Ou quase todo, não é? Que é o estupendo, é que não sei se que é a delineira. Que é o estupendo? Estopendo. 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 Porque aqui fica a rua mais velha, e diz-a-me que é tudo, então eu disse quem sentava. Esta é a minha sorte, e não há nada a fazer. Pois vamos lá para o inferno depois da morte. Olha, quem quer chegar ao inferno antes do arroio? Mas eu presto tudo desprezo, que o filho vai me dará. Não se vai deixar em risco, que é difícil que irá ficar. Olha, que eu nunca vi um aspecto igual àquela. Mas não há momento que não foi lá agora. Ai, deixa-me seguir à janela, ver como é que está o tempo lá fora. Mas será que eu posso saber que eu nem parei melhor? Vamos lá. É só olhar a janela e ver como é que estou o tempo lá fora. Mas o vento não tem nada a ver. E quando as vezes a gente tem que se ver, está lá que chega essa caralho, ou tu pensas que a gente quer que está aí andar com as janelas, és para o vento que é a joia. Pois vai me dar nada, pode andar com os coisos à cabeça. Não, diz-a-me não ter chegado. Que coisa foi. Pronto. Olha, não, não mando mais aqui para a frente. Eu acho que hoje está com o vento aqui. O vento aqui está com o vento aqui. E a boca toda a gente te refeite. Mas será que eu vou mandar de novo? Ei! Ei! Passa-me toda a casa! Olha aqui a uma hora aí para os outros que eu nem da cidade. Ai, uma, três. Ah, uma, três. E aí, até bem antes de uma hora, hein? Deixa-me para lá. E agora é pronto. E eu digo, por favor, é um passeio? Não, não, não. Mas o vento aqui está a descer. Ah, dizeste muito bom. Dizeste muito bom. Ah, não, não, dizeste. Ah, vocês acham que me dá minhas horas que eu vi um banalá. Sabes que estive lá quase o movimento inteiro. Mas desde aquele assistente que eu estive lá a trabalhar, olha, fiquei assim dessa maneira. Mal que me posso arrastar. Então, tenho duas partes, senhor. Aqui é um moringa. Depois que esteve a dele a subir, deve ter recebido, se rusa também, um dinheiro lá para lá. Ah, 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 ah. Pô, hoje aqui queria. Mas eu ainda estou à espera para receber. Há noites, mas eu tenho feito antes de morrer. Esse dinheiro me dá a descartar. Porém, eu não me aconselho por ali. E me digo, ou não? À janela. Está-me a falar com a vizinha, mas não é? Ela é a vizinha. Ela é a vizinha. É a vizinha. Ela está lá, assim, com uma vizinha baixinha. Mas aqui é como me diga. Ela dizia assim. É vizinha da minha sobrinha. Mas nem que ela só se lembra. Ah, quer dizer, vai que se lembra aqui o arranjinho. Já fez uma vizinha. Ah, é? Uma vizinha, uma vizinha. É uma vizinha, uma vizinha. É. Não, mas... Agora, eu vou guardar aqui. Eu vou lá e volto aqui. Março, não, não, não. E a gente é uma vizinha. Ah, claro. Ah, não, não tens muita obra, diga-se. Estás lá no vizinho, não se der. É. É quando tu és. É quando tu és. É quando tu és. É quando tu és. É quando tu dizes que está com a vizinha. Não entende. Não entende. Já estou. Não entende. Não entende. Já disse. Ó, cantinho. Vamos lá. Temos de conversar. O dia do bom dia prestávamos. Estás, não é? Que eu prestávamos toda vez assim. Um jantar. Um jantar. Um jantar. Mas ó. Ele até a tua mãe. Se está lá mesmo com a gente. Eu sei que a tua mãe já não vai ficar com os tanto bem. Os tanto bem que tu és mais encontré. Claro. Claro. Tu és tu lá, pessoal. É isso que eu não vou pegar o teu lado. Não é bom. Como antes que eu chego a sua barriguinha. E para cá o meu senhor é fech. Hum. Olha. Ei. Eu até posso comer no colher. Que é para não me envergonhar vocês. Olha que assim bem. Para não me envergonhar vocês. Pois. Há oito bem vital no espelha-fato. A mãe esconde-se dentro do guarda-fato. Antes que os convidados chegarem. Então, para hoje a festa acabar. A mãe sai do guarda-fato e vai babar. A luz a toda agora fez surgir. Com isso. Coisa. Muito bem. E assim foi. Já não sei lá, menos quem eu chora. Não deixe se rodar. Ele é o filho e vem na moda. Mas eu apresuro o estrelas, E o filho vai me palhar. Como você achar o risco, Eu já sinto os ossos todos amassados de estar sentada nesta cadeira. Ah, sim, eu. Mas será que eu fiz tantos pecados? Vamos ser um punho desta maneira. Cartilho! Sabe-te sair os meus namorais de comer? Ah, mas é que culpa é que estão? Espero que voltasse meu futuro. Talvez esteja à casa agora. Talvez esteja, não digo que não. Isso realmente é muita despesa, não é? Ah, mas eu faço escuras. Pá, cheio-se bem. É bom me inquietar com surpresa. Ah! Então, e fica com ela. E se há novo que se levam todos os braços no parque da valentiaça, devem ficar muito boas, banhámos-me para cá. Ah, eu acho que eu vou voltar para os barcados. Não. Espere-me com fogo. Estudos? Sim! Ah! Estou esta a presentar? Pode ler aqui a maioria. Mas eu tenho uma cateada. Não é preciso sem lembrar a minção do seu. As pontas são não e isso não existe. Aquela senhora é sua mãe? Esta senhora? É! Não vai não é! Não vai não! Não vai! Estão ligados! É tudo que sim! Então talvez esteja para ele te ver, É que impedindo mais galoinha. É, eu não gosto de ela esteja aqui, mas sabe? É uma desgançada que eu tenho e tenho que estar lavado logo. Ela é uma luta sonhela e temos olhos tão engraçados. Temos olhos engraçados, bastante engraçados até. Mas a mulher sabe o quê? A gente passa melhor que é para não chegar os seus atrasados. As olhas não seriam tão piadas. A senhora. Oh, grinha. Minha senhora já começou a pensar, com o seu pensamento que eu vou arrumar. Qual é o afeto a preparar a ver o meu aniversário? Oh, 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 oh. Tu parece que tu há grande forte, minha amiga. Ah, mulher, mas como é que acabou-me entregar? Se te levante a esconder o livro, que é para ti que o orgulhinha? Mas então a paz a esconder. Antes de esconder a esconder, a gente, a minha senhora acabou-me entregar. A festa que me comprou. E então se torna-se esconder, que é para mim que a minha vez mais encobriou. Ah, por dois, três casalários. Na minha cabeça anda a farinha. Ai, sendo assim, vou comprar uma bela. A porta pode-se lá. Oh, na minha paz, mais contentei. E uma coisa é férmida. Para que tu me faça esconder? Ai, eu me ensino a fome, fome! Oh, fome! Ai, você me merece tomar porra. Ai, você me merece. Ai, você me merece. Ai, se bem-lhes fosse que eles a desfusei guardar. Numa caixa dentro de um armário. É que começava a guardar já uma luz e a dedos. Agora voce a guardar. Eu gordo que se pode evitar. E uma caixa dentro do chão. Agora voce a senhora patada que eu vi veneno a prota. Mas eu fui surdo dos preços que o filho tem de pera. Eu não posso esquecer, nem nunca esqueceria em vida minha. O homem vinha a dizer que eu era uma vizinha, minha irmã. Ah, isto custa tanto dar boi. Depois de tanto sofrer e de tanta loucura se perdei, nem é que eu vinha a dizer quando eu vinha a ser uma vergonha com o feio que eu queria. Mãe, o que é que minha mãe estava aqui a escolher? Coisa boa ou não? Isto eu já sei. Ora, Francisco, estava a pensar naquilo que eu fui e àquilo que eu cheguei. Nas noites que eu perdi para tembalar, nos dias que eu contei de brinquedo e nas lágrimas que eu cheguei para ele para nada faltar. Aí eu fui. Eu fui o que é que era melhor. Foi para a cadeira para me sentar. Ah, ah, mas para a grande desqueza de mim, eu ainda ganhei na manúvia, diz que só sua vizinha convidou-lhe a dizer que eu sou sua mãe. Olha, agora é só o outro. Está a falar, José? Ele é uma índole e já não teve a chuva para desfroia. Primeiro, meu filho, está na porta para cá, está na parte de lá. E a grande dor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, vem, vem. Como é ? Opa, opa? Opa, opa. Aêêêêêêêê! Não sei se eu não me esqueço, mas eu me esqueço. É que mora a senhora, a moringa, que eu lembro. Você viu? É, porque eu acho que está lá, irmão! Só que, porque se bem, ela já faleceu. Oh, já faleceu? E... E na sua família, a esquerda! Na sua família, senhor! Ah, na sua família, não se eu! Só me esqueço, a senhora é minha mãe! Eu não me lembro a coisa assim, porque o mundo já faleceu... Mas, já após o domingo, já há um pouco frequente com o impacto da minha vida. Não há nada. Os meus pés, vamos pelo que está a ser feito. E, ainda assim, o processo de terá que ser o debate? O processo de terá que ser o debate? Hoje a senhora tem o que vai dizer. É o que nada vai dizer. E eu estou aqui, a pessoa que vai ficar mais a interpelhar, porque eu não é a lista. Mas, eu não tenho os maridos, não é? Mas, e dá? Mas, não é isso, não é? Eu vou fazer aqui uma companhia de seguros cada dia. E o motivo da sua mãe é que a sua mãe lhe pute-me. Há uns anos foi o excedente, quando esteve no Canadá. Só que esse processo foi demorado, e até muito complicado. Até que se decidiu, e muito bem, que a senhora sua mãe tem 1 milhão a receber. 1 milhão! Olha! 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 Desculpa! Eu acho que que está no outro homem, não está certo, está certo, está certo! Não está certo! Eu não consigo fazer as coisas. Só que uma vez que eu ajá com você, eu acho que vai xe, vamos por Santa! Ah, não! E eu sou o único que eu nem vou querer fechar agora. Você pode conseguir ver ele? Não! a internet não sei... a gente tá Não vai parar de ficar. Má... A gente que vai embora não vaiorrr... A gente que vai embora. A gente que vai embora não vai embora! Chia não vai embora! Tem a minha superioridade de uma salão. A gente vai embora... O que bem? A gente ama. Não vai embora não vai embora. O que, então, não vai? Paulo, as minhas chicas que já vão nos morrer na mulher, não precisa morrer. Alô, mas é só tu mãozinha, eu não aposto assim, é uma coisa que tu vai amar. Aplausos Aplausos E tal? E para a cabela, você tem esse cheque agora? Ah, mãe! Ai, vai esquecer de falar, rapaz, sim! E aí, os outros estão cometidos, é bom! Ah, sim, não é? Ah, senhora, e deixe a escalera lá para lá, não te deixe a escalera. A senhora vai me pegar este cheque. Olá, de vós da praia e da futebol! Ah, isso não pode ser, senhora! Ah, mas tu vai lá, vamos lá! Ah, mas tu não me guarda. E as guardas não me guarda, porque daqui a nada tens duas escalas. Terminou o abelico? Olha já para mim! É o abelico, nem que me dava as coisas na hora! Hoje o abalhado está aí! Olha, vocês pensam, é que eu queria dar-te com dinheiro de cá, e? Ah, é inscritos, claro! Ah, e a gente podia beber muito bem aqui os tróis, não é? Ah, 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 ah! Mas deixe-me a limpo, sem uma aldeia, eu impropenhava os convidados a vocês! Ah, 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 ah! E então não! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, aham sem fathersи levantaram! E aí, ah, 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 ah! Aham sem fibra amaram! E aí, ah! E aí, ah! oh, ah! Ah, ah! Não me Livra me animou de terá igual! Desta forma terminámos com um abraço de amizade, o assunto que ensaiamos ao sabor da terceira idade. O que é que fala é pra brincar com uma alegria sem fim, mas não vai pra nos deixar algumas missagens assim. A nossa alegria é pra casa, não, pois é um bom dia, não, mas não vai ser um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, 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 não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, 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 não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, 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 não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, 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 não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, 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 não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. O que é que fala é pra brincar com uma alegria, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia, não, pois é um bom dia. Amém. 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 Amém.